Bom galera, aqui é o Alejandro, tá certo? E hoje vou mostrar um macete muito show de bola pra vocês, tá certo? Sabe quando o PC de vocês estão lento, que a medida do tempo, né? Depois que você instala o Windows, vai ficando aquela lentidão, você vai percebendo que está lento, que não está correspondendo de acordo que estava quando você formatou o PC? Pois é, hoje vai ser essa dica. Coisas que nenhum técnico quer que você saiba, tá? Mas hoje eu vou desvendar esse mistério pra vocês e vocês vão ver que é show de bola, tá certo? Então se embora pro vídeo, vamos lá, é nóis! Bom galera, o que vocês vão fazer? Primeiramente, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer passo a passo pra vocês não terem nenhum tipo de problemas aí, tá certo? Primeiro galera, vocês vão abrir o CMD, tá certo? Vocês vão vir aqui, ó, tá? Na ampulheta, deixa eu abrir ela aqui, ó, vocês vão digitar aqui, ó, tá? CMD. Lembrando que isso daqui é pra qualquer Windows, tá galera? Aí vocês vão vir aqui, ó, tá? No prompt de comando, botão direito do mouse, tá? Executar como administrador, tá certo? Vai se pedir pra vocês confirmar, vocês dizem que sim, tá? E vai estar aparecendo essa tela do CMD pra vocês, tá? É a tela do CMD, tá? Com prioridade de administrador, tá certo? Aqui galera, você simplesmente vai digitar o código o seguinte aí, ó. Vocês vão digitar, tá? C, tá? FC, tá? Barra, tá? No caso, desculpa galera, espaço, tá? Aí vocês vão digitar, barra, tá? Ó, barra e scanner, tá? Ou scanu, tá? Dessa forma aí galera. Então, recapitulando. SFC, tá? Espaço, barra, scanu, tá galera? Que é escanear. E vocês simplesmente vão dar um enter, tá galera? E vocês podem esperar que ele vai fazer toda a verificação dos arquivos, tá? O processo pode levar alguns minutos, tá? Pode demorar um pouquinho ou pode ser muito rápido, tá galera? Eu procuro fazer isso aqui no meu computador uma vez por mês, tá? Ou quando eu sentir que o computador está inferior à velocidade que estava, tá? Então, ele vai estar aí verificando as porcentagens, tá? Vocês aguardem até terminar. Após terminar, vocês podem fechar. Eu vou estar aguardando aqui, tá? Terminar para estar fazendo junto com vocês, tá? Para não ter nenhum tipo de dúvidas. Então, vamos aguardar aqui, tá? Eu vou acelerar o vídeo, tá galera? Para não ficar tão demorado, tá? Ou vou cortar, tá? Bom, galera. Aqui já está em 50%, tá? Eu não vou aguardar porque meu PC tem muito... O HD é muito grande, tá? E ele vai fazer verificação até o final. Então, aqui eu já esperei aqui. Tem uns 40 minutos já, tá? Voltando aqui. E eu vou fechar aqui, tá? Porque eu já tinha feito também essa semana. Então, vocês vão ver que vai ficar bem mais rápido aí para vocês, tá? Então, isso aí são coisas que ninguém explica para vocês, tá? E... Ninguém quer que você saiba. Por quê? Porque, se não, os técnicos vão ficar perdendo dinheiro. E isso é um código secreto do Windows, tá certo, galera? Então, se esse vídeo foi útil para você, foi agradável, te ajudou, tá? Deixa um like aí para nós aí. Se você não é inscrito, se inscreva-se, tá? E fica por dentro aí das notificações, tá? Que sempre terá aí uma dica para você boa que possa te ajudar, tá? Então, no mais mais, é isso aí, galera. Fica com Deus. É nóis. É Good Games na área. Valeu. Fui!